Ela chegou, e a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora, pra dar um beijo Coração, tá mais aceitando, só perda a vida e só te amo Solta a voz! É uma se mover atrás da outra A mão que eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma se mover atrás da outra Tem que dividir essa outra A sua boca A mão que eu acendei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma se mover atrás da outra Aí!